Fala galera, Bia aqui de volta com o Cadesibon, no vídeo de hoje estamos retornando aqui pra... Perdão, tô com soluço, mais um vídeo, caralho, mais um vídeo de esse universo online, Cadesibon. Hoje eu vou comentar pra vocês, vou explicar pra vocês como que pega a feat Arton Construction Obstruction e também a Arton Art Of, essas duas, tá? São feats extremamente simples e fáceis, mas elas só são fáceis se você tá em grupo, se você tá sozinho vai demorar e não vai ser muito fácil não, beleza? Bora lá, vou começar aqui com a Archer, aliás, perdão, Arton Art Of. Você basicamente tem que matar os bonecos pretos grandes, então, você tem que matar, se eu não me engano, 12 vezes? Eu não me lembro exatamente, 12, 14, enfim, eu não me lembro quantas vezes são e eu acho que ele não vai aparecer aqui, vai, enfim, vamos ver. Mas você tem que matar os pretos grandes e, se eu não me engano, são 12 vezes, eu não lembro exatamente, mas enfim, tem que matar os pretos grandes lá que aparecem em praticamente toda a esquina, literalmente. E aqui a Arton Construction Obstruction, tá ligado que pra montar um boneco preto grande, você precisa matar um monte de bonequinho preto pequeno, né? Então, pois é, essa feat você precisa matar todos esses bonecos pretos pequenos antes... Antes... Opa! Ah, eu achei que era um icônico. Apesar de eu já ter a feat, mas enfim, né? Você precisa matar todos os pretos pequenos antes deles chegarem ali no sem pormar o boneco preto grande. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Eles vão tentar chegar aqui nesse centro. E a feat, ó, pode ver que eles andam nessa direção. Então, a feat é você não deixar eles entrar. E, obviamente, matar, né? Eu não vou matar e tudo mais, porque eu já tenho a feat, mas o objetivo é eles ficarem fora aí, né? Pra não criar o preto grande. É bem tranquila, na verdade. Principalmente se você tá em grupo grande, dá pra fazer numa boa. Basicamente é isso que precisa fazer nessas duas feats aí, beleza? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, então, não se esqueçam de se inscrever, like, curto, compartilhar, pop de sempre. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima aí.